Quando eu ouro, tu falas pra mim Quando eu ouro, tu passas por mim Quando eu ouro, tu tocas em mim Quando eu ouro, tu abres os céus E mostras o escondido pra mim Quando eu ouro, me transformas Quando eu ouro, tu me mudas Então eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar Porque quando eu ouro, tu te revelas a mim Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou buscar Porque quando eu busco, tu te revelas a mim Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar Porque quando eu ouro, tu te revelas a mim Pai, tu te revelas a mim Mostras o escondido pra mim Mostras o escondido pra mim Abres os céus pra mim Pai, quando eu ouro Quando eu ouro, eu não preciso fingir Que sou forte, tu conheces tudo Pai, quando eu ouro Quando eu ouro Onde só existiam trevas, eu vejo luz Pai, quando eu ouro Quando eu ouro Mar no caminho Mar no caminho Estou a passar Estou a passar Estou a passar Pra você que nunca mais orou Deus te espera no secreto Dentro de você Você pode orar Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar É que quando eu ouro Tu te revelas Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar Eu vou orar, eu vou orar Quando eu ouro Quando eu ouro